Bom galera, mais uma videoaula, eu estou arrumando agora esse monitor, esse monitor Samsung, tem um outro ali também para arrumar, e também tem um outro aqui, um LG, para fazer o reparo dele. Esse primeiro aqui, o defeito dele, são os eletrolitos, que são os capacitores, está vendo aqui, ele tem essas partes dele vazando, primeiramente você tem que tirar eles, pode ver aqui, eles tem uma numeração, deixa eu ver se dá para ver aqui. Esse aqui é 25 volts, 800 microfiles, que é a medida dele. Como eu não tenho o de 850, eu vou substituir por esse aqui, 1000 microfiles e 25 volts, que dá certo. Está vendo aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, por esse motivo que ele não está ligando, quando você liga ele, ele só acende a luzinha e não liga. Aí eu vou fazer a substituição dele. Com um pouco de experiência em soldagem, você consegue remover. Bom, estou usando aqui o ferro de solda, você vai chegar aqui neles, e vai derreter, aqui, se ele estiver ruim para tirar, você põe um pouquinho de estânio por cima dele, da ponta dele aqui, que ele vai remover. Você puxa ele, depois do mesmo jeito, você coloca outros aqui. Galera, detalhe, quando você remover eles, você tem que marcar essa posição aqui, negativo, geralmente, ela vem marcada por essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, negativo e positivo, então a posição dele é assim, ó. Bom, depois de soldado. Olha aí como é que ficou. Aí é o seguinte, trocadinho, agora é só testar. E outro detalhe é o seguinte, você encontra esses eletrolitos em loja de eletrônica. Você encontra eletrolitos, encontra o stane, ferro de solda. Então você mesmo pode fazer o reparo, quando é nessa situação aqui, ó. Você já detecta que o problema é nos capacitores. E esses eletrolitos são bem baratinhos, geralmente é de 30 centavos a 1 real cada um, né. Tem uns que são mais caros, quando é esses maiores, só que esses maiores, eles não dão problema. Então vamos testar. E aí Tchau. 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 Tá aí, aqui que eu troquei, os eletrolitos, né, chamados de capacitor também, tem até alguns aqui, geralmente eu tiro de algumas placas, se ele tiver com estado bom, dá pra usar, e você testa com multime também, pra ver se ele tá 100%, aí todos eles com vazamento e estufado. Então, tá aí o resultado, por menos de 15 reais, monitor arrumado. Valeu, galera!